O grande problema é que tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil, quando eles matam alguém ou alguns durante, entre aspas, um confronto, eles retiram os corpos sob a alegação de prestação de socorro. Socorre, entre aspas, como que prestando uma assistência humanitária. É puro desfazimento de local. Olá, meu nome é Cecília Oliveira e eu cubro segurança pública para o Intercept Brasil. E trabalhando nessa área, a gente conhece muita gente interessante, como foi o caso do perito legista Levínima. Ele era já aposentado da Polícia Civil e do Exército quando ele decidiu fazer trabalhos voluntários para a Defensoria Pública. E ali ele começou a trabalhar em casos que desmontavam versões institucionais das polícias. Então, conversando com ele, ele explicou como é possível fraudar cenas, impedir investigações, fraudar laudos. Então, eu convido vocês a dar uma olhada nessa entrevista, que tem muito mais sobre o como é ser perito e não ser perito no Rio de Janeiro. Meu nome é Levínima de Miranda, eu nasci no Rio de Janeiro. Trabalhei quatro anos na Unidade Coronariana do HCE, chefiei a pneumologia do Hospital Central do Exército e passei a fazer trabalhos para pessoas pobres, que não podiam pagar um assistente técnico, principalmente em prol dos direitos humanos. Pessoas que têm parentes mortos por agentes do Estado, executados por agentes do Estado, cujos casos ficam sem solução. E passei também a trabalhar em parceria com a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, com o Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos. E todos os casos que eu fiz, os policiais militares foram levados ao Tribunal do Júlio. Casos emblemáticos que eu trabalhei foi a morte de um rapaz que cuidava da horta comunitária do Morro da Coroa. Ele terminou de trabalhar na hora do almoço, subiu até uma birosca, para tomar uma bebida antes de ir para casa almoçar. E lá se encontravam três traficantes e dois viciados em drogas. A polícia militar chegou, redeu os seis, mandou que os seis se ajoelhassem e executou cada um deles com um tiro na nuca. Isso foi em 2008. Eu precisava periciar o local, conhecer o local. Então eu pedi ao líder comunitário que falasse com o chefe do tráfico, se ele autorizaria que um perito legista aposentado da Polícia Civil subisse até aquele ponto para fazer uma perícia. Então os policiais foram indiciados pelas execuções dos seis. O juiz aceitou a denúncia, pronunciou os policiais militares para o Tribunal do Júlio e eles estão respondendo ao Tribunal do Júlio. No Morro do Banco, teve uma investida da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais, a CORE, em que foi filmada por um morador, que eles rendem um rapaz que estava com uma mochila, o rapaz põe as mãos na cabeça, ele se senta no chão com as mãos na cabeça em sinal de submissão, então ele não estava com nenhuma arma, ele não tinha a possibilidade de sacar nenhuma arma e o policial da CORE dá dois tiros no peito dele. Esse caso, como era uma operação da 16ª Delegacia Policial, erradamente o inquérito foi instaurado na 16ª. E até hoje não se tem resposta desse inquérito, ele não chegou ao fim. No caso do Falé, por exemplo, o batalhão de choque cercou a casa junto com o batalhão de operações com cães. Os policiais gritaram que os moradores saíssem, e sabiam que havia três moradores na casa. Aí eu pergunto, por que não disseram, todos os bandidos que estão aí dentro, põem suas armas no chão e saem com as mãos na cabeça? Eles sairiam. Saídos os três moradores, os policiais entraram por uma única porta e começaram a atirar. Existem duas pessoas que gravaram aquele momento da entrada dos policiais, e dá para ouvir nas gravações. Perdi, perdi o traficante, dizendo que perdeu, certamente já estava com sua arma no chão. E daí surgem os tiros. Os tiros todos foram na mesma direção. Eles subiram ao segundo andar, atiraram. Subiram ao terceiro andar, atiraram. E ainda retiraram os corpos do terceiro andar até o terno e do segundo andar também. Ou seja, inovaram artificialmente o local de crime, o que é crime de fraude processual. Vítimas de lesões graves, como por exemplo, projetos de arma de fogo, têm que ser socorridas no local, estabilizadas, e a partir daí estão levadas numa UTI móvel para o hospital. Mesmo que o local seja desfeito, a perícia de local tem que ser realizada. E aí surge um outro problema. Como os cadáveres foram retirados do local, às vezes o delegado diz, não, o local foi desfeito, não é feita a perícia de local. As polícias erram muito nesses casos. Se o criminoso se rendeu, pôs a arma no chão, pôs a mão na cabeça, ele tem que ser preso, levado à delegacia, apresentado na audiência de custódia, entregue à justiça. Esse é o caminho correto. Jamais fraudar um local de crime e muito menos executar. Obrigado. 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 Obrigado.